Plantão Geminas TV Online Oferecimento Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira Fonics com ar, direção airbag e ABS por R$ 35.990 Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499 Essa você não pode perder Corra para Ritmo Veículos de Guaxupé Pós-graduação presencial Unifeg Matrículas abertas www.unifeg.edu.br No início da tarde desta sexta-feira, 14 de agosto A Polícia Militar de Guaxupé se deparou com uma motocicleta CG Titan 150 Vermelha Em atitudes suspeitas nas proximidades do quartel Momento em que foi dado ordem de parada ao motociclista Que saiu em alta velocidade Praticando direção perigosa por diversas ruas O policial imediatamente pediu apoio de outras viaturas Efetuando o cerco E na esquina da Avenida Dona Mariana Com Manuel Antônio Araújo O rapaz foi abordado E identificado, tendo a sua motocicleta Apreendida por direção perigosa E por não ser habilitado Apreendida por direção Apreendida por direção Apreendida por direção Apreendida por direção